Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei para a Luisa. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Tá certo? E é isso. Eu vou mostrar primeiro os sapatinhos, amiga. Esse aqui, ó, é da Pimpolho. Ele é assim. É da Pimpolhinha. Aí tem esse aqui. Meirinha. Vou mostrar a outra meirinha. Aí, gente, eu acho que vocês vão gostar desse daqui, ó. Ó. Eu vou tirar aqui só o negocinho. Olha, gente, que bonitinho. Sapatinho. Ó. Assim. Ó. Vai dar para ela usar bichinha. Tão bonitinho. Aí tem esse daqui também. Da Pimpolho. Pronto. Aí, no caso, sim, tem essa meia aqui. Eu falo meia de velcro, né? Não sei se é. Ó. Ela é assim, né? Eu acho que é meia de velcro. Essa meia aqui, eu amei essa meia. Ó, que bonitinho, gente. Agora tem esse... Peraí que eu vou mostrar para vocês. Ele é da Pimpolhinha também. Esse barulho ali, gente, foi do ar que fica aqui. Olha. Que lindo, gente. Olha esse outro. Tão bonitinha a bichinha. Agora vamos para as coisas que é... Ela ganhou isso aqui. Esse daqui, ó. Ela ganhou esse. Ela ganhou... O que ela ganhou de novo? Ganhou essa fralda aqui, P, da Babysack. Ela ganhou um esmedecido. Gente, se vocês quitaram o barulho aí... Não ligue. Aí, essa aqui foi a Klebe que comprou, né? Para ela, bichinha. Olha, gente. Que bonita. Aí, tem esse aqui, ó. Esse aqui ela ganhou também. Chuva de beza. Ai, meu Deus. Agora eu não sei de quem foi. Já esqueci. É tanta coisa na minha cabeça. Essa aqui foi o pai dela que comprou. Ó. Aí... Cadê o outro body? Não, só tem esse. Tem esse aqui, ó. Shortinho. Shortinho não, a calcinha. Calça, né? Tem esse aqui. Aí tem esse. Vai dando ela tão cedo esse aqui, que eu acho que Luísa vai ser pequena, né? Porque eu sou pequena. O pai dela é pequeno. Minha mãe é pequena. O meu de Klebe é tão pequeno. Agora tem esse daqui, que é grandinha. Aí tem esse. Ai, meu Deus. Eu tô me apaixonando pela roupinha da minha filha. Olha, gente. Eu não tenho maturidade pra isso não, gente. Olha, gente. Olha, eu tô amando esse sortinho, gente. Olha. Amando esse, quando nascer, vai mimar muito. Vou, vou mimar. Olha, gente, a blusinha. Aí tem mais aqui. Tem esse. Isso aqui é bem pequenininho. É um P. Aí tem esse aqui, olha. Camisetinha. Aí. Tem esse rosinha. Esse shortinho. Esse outro. Eu acho que é só isso dela que ela ganhou. Que o Klebe comprou, né? Essa outra aqui, ó. É só isso aqui, gente. Que foi comprado. Agora, o que foi dado, usado. Depois eu vou mostrar em um outro vídeo. Porque pra isso aqui não ficar muito grande. Tá certo? Então é isso, meus amores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Por favor, deixa o like pra Luísa. Deixa aqui os seus comentários. O que você achou desse vídeo. Se você gostou. Se vocês acharam que tem que melhorar. Só me avisar que eu vou melhorar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fique todo com Deus. Que a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Beijo. Se Deus quiser. Tchau.